Eu acho que todo mundo quer ter algo que mexa com o coração, né? Se o time realmente acredita no projeto, se é um projeto do time, né, a empresa, não é um projeto do presidente, do diretor, todo mundo sente dono daquilo. Eu acho que todo mundo quer algo para se inspirar, alguma coisa, um propósito para a sua vida. Então se você consegue passar isso para o time, ele naturalmente se apropria daquilo e aí é uma troca, porque ele motiva o chefe, o chefe motiva o time. Então é assim que a gente trabalha lá na data.